Bom dia, no próximo vídeo nós vamos voltar àquele assunto dos deuses mortos, do deus morto. Agora eu gostaria de aproveitar o assunto do vídeo anterior, que eu mencionei lá, sobre só porque tem o nome de Jesus Cristo na igreja, isso quer dizer que é uma igreja de Cristo? Como que se deu esse nome que a igreja tem hoje, a igreja morto tem hoje? Muitas pessoas têm a visão, porque a maioria dos mortos tem a visão, porque essa é a visão que a igreja tenta passar, é o seguinte, ah, Deus me foi lá, orou lá no bosque, aí Deus apareceu e falou, não, não entra nenhuma daquelas igrejas ali, são todas uma bobinação, todos os líderes daquela igreja são corruptos, foi isso que ele declarou. E aí ele traduziu esse livro de morro, antes de terminar aí de fazer os vídeos eu pretendo tocar nesse assunto o livro de morro, e com esse livro ele restaurou a igreja de Cristo. E aí restaurou com o nome a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, não é isso? Não é isso não. Lá no livro A História da Igreja na Plenitude dos Tempos, é um livro com quase 600 páginas, ele coloca ela bem pequenininho, que a igreja teve outros nomes antes de ter esse nome. Por quê? A revelação dada a Deus Smith para colocar esse nome foi dada na Doutrina do Convênio 115, no versículo 4. Na realidade, no versículo 3 fala o nome da igreja, e no versículo 4 é como se fosse Cristo falando assim, ó, a minha igreja, sim, se chamará a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Mas isso aí, ó, levou oito anos. E nesse intervalo de oito anos, a igreja chamou a Igreja de Cristo, depois, a Igreja dos Santos dos últimos dias, cadê o nome de Cristo aí? Depois, a Igreja de Cristo dos Santos dos últimos dias, e por fim, depois dessa confusão toda, Deus Smith foi lá para o quartinho e voltou. Ó, eu tive a revelação de Jesus Cristo, ele disse que o nome da igreja tem que ser esse. Depois de oito anos, cadê a revelação? Ele teve tantas revelações durante esse período, e Cristo esqueceu de dizer o nome da igreja? Por favor, né, amigo? Infelizmente, algumas pessoas desconhecem isso, e as poucas pessoas que conhecem, parecem que estão dormindo. Infelizmente, a igreja faz isso, ela omite muitas coisas da história dela, tenta passar uma visão diferente. Normalmente, as pessoas não leem mesmo. Por exemplo, ela tem lá, no Salt Lake City, trancada a sete chaves, vários registros históricos, como atas de reuniões desses antigos líderes, que ninguém tem acesso, ela não dá acesso a ninguém. Apenas poucos historiadores, escolhidos a dedo, conseguem entrar para ver alguma coisa. E diz, o que tem para esconder? Não é a igreja de Cristo? Por que tem que esconder coisas dos membros? Infelizmente, essa é a história da igreja. Você vê que ela omite, ela esconde muita coisa. Ela não é apenas uma igreja de Cristo. Então, é assim que se deu o nome, depois de oito anos de confusão, de trocando de nome, que foi chegar esse nome, que Cristo foi lembrar que ele tinha que dar o nome para a igreja dele. Infelizmente, tem muita gente que acredita nisso, né? Obrigado e até o próximo. Paz do Senhor!